Bora ver pessoal, bora ver turma, mais um jogo aqui com a nossa conta principal, né? Estamos aí jogando um 3-5-2 e vamos mais um jogo aqui pra vocês, voltando aí na ativa e vamos que vamos, hein? Deixa eu ver aqui quem a gente vai enfrentar pra gente disputar aí pessoal. Essa é a conta principal, né? Tenho me dedicado a outras contas aí e acabo deixando isso aqui um pouco de lado. Mas tá aí, vamos que vamos, início da partida. Não sei como é que vai ser o nosso desempenho hoje. Lancezinho, toquezinho. Opa, já foi um desarmado aqui. A zaga dele é muito boa. A gente tá na Arena 10, mas a gente já subiu, né? Já conseguimos subir. A gente tá numa fase difícil, mas agora a gente já recuperamos. Já conseguimos até um título pessoal, né? Conseguimos, já estamos aí com 19. 19 medalhas de ouro. Opa! Pênalti pra ele aí, vamos ver se o Flores... Não, não deu. Não deu pra o Flores. Vamos tentar correr aqui atrás do empate, hein? Lancezinho ali. Eu não gosto muito de jogar nessa tática aqui... Nesse 3-5-2 não, pessoal. Eu gosto muito de jogar mais na 3-4-3. Que é quando eu fico com 3 atacantes. Aí me dá mais possibilidade de fazer o gol aí, de finalizar, né? Esse jogo aqui é mais pra quem usa os pancados lá na frente. E eu ainda não aprendi a jogar com os pancados na frente, hein? Sinto aí dificuldade. Ó, fico desarmado ali. Vamos ver se a gente consegue roubar essa bola aqui, ó. Pra mandar ali pra eles, hein? Bora ver aqui. Ó. Ele vai dar aquele chutão pra frente. Vamos ver se a gente consegue. O Flores saiu. E conseguiu pegar a bola, né? Ele se espantou ali, não sei com o quê. Acho que foi a velocidade do Flores. É... Bora ver aqui um lancezinho. Não tem pra quem tocar mesmo. Tem que mandar pra frente, ó. Coloquei os pancados, né? Ó. Pelo menos ele conseguiu pegar o passe. Mas agora seria pra ele de novo. Ó. Pôr pancadinha lá embaixo. Não deu. Ele não alcançou. Ele ainda é um... Um 8 ou é um 7. Um 8. E a gente tá com outro 9 aí. Ou é 10, né? Estamos com pancada 10. Emprestado. E o nosso 8. Ele não sobe muito. Então a gente sente dificuldades aí, né? Ó. Lancezinho lá pelo meio, lá por cima. Carrinho bem tirado. Ali, conseguiu me desarmar. Ainda tá no 1 a 0. É... Vamos ali o... O Joe. Ó. Lancezinho bom agora que se fosse... É o jato, né? Mas como a gente colocou pancada... Colocamos uns explorador. Ele já vai... Manda essa bola ali pro pancadinha. E agora ela tá muito longe pra fazer esse gol aqui. Muito longe. Mas mesmo assim cabeceou, né? Era pra eu ter invertido, né? Porque esse aqui acaba ficando mais... É... É... No meio. Ó. Lancezinho. Marcação lá por trás. Ó. Alguém vai saindo da zaga. Ó. Ele é um time... Não é um time tão grande não, hein? Não é um time tão grande aí. É um 7. Ó. Mais uma arrancada aqui. Ao passo e agora o pancadinha tá lá. Era pra eu ter mandado um pouquinho adiantado pra frente. Mas ele alcançou. Mas, ó. Tocou pra trás. Tá aí o nosso protetor. O protetor pegou ali e sofremos falta. Não tem agora muita opção agora aqui. Vou tentar levantar essa bola. E com dificuldade a gente não conseguiu levantar. É bem difícil, pessoal, né? Não é uma... Uma jogada muito fácil, não. É pra quem tem... É... Quem sabe fazer o espaço e alto, né? Ó. Mandou pra cima. Vai ficar no 1x0 mesmo. Esse é o placar. E é isso aí. A gente perdeu aí pro 1x0. Não tivemos muitas chances de gol. Se fosse lá na... Na 3x4... 3x4-3. Eu tinha conseguido fazer aquele gol. Porque eu tinha pego contra-ataque. O único gol dele também foi um gol de pênalti. Também não conta muito. Poderia ser bem melhor. E... O resultado é esse aí, né? 1x0. É o máximo que eles conseguiram aí colocar na gente, né? Então é isso aí, pessoal. A gente também tá jogando aqui jogo com o Campo Alegre Scoremate. Uma conta novinha. Então vocês acompanham a sequência aí. Eles tinham uma playlist só pra o Campo Alegre. Então vocês acompanham aí, né? E vamos que vamos, pessoal. Tamo junto.